Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado era a melhor coisa pra mim Como hoje não posso estar em minha vida tudo é ruim E quero apagar seus cabelos eu quero morrer de amor Tânia quero que tu saibas e sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado era a melhor coisa pra mim Como hoje não posso estar em minha vida tudo é ruim E quero apagar seus cabelos eu quero morrer de amor Tânia quero que tu saibas e sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, sem você eu nada sou